Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje aí vamos falar sobre o melhor vermelho do ano Isso mesmo, essa disputa aí vai ser bem acirrada porque tem vários concorrentes aí que pode ganhar essa premiação de melhor personagem vermelho do ano Então você já sabe o que tem que fazer, deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar qual você acha que é o melhor personagem vermelho do ano Vamos aqui aos indicados então, mas antes galera, lembrando que as votações acontecem também no Instagram Então vai lá no Instagram aqui do canal e vote lá também porque é muito importante, beleza? E lembrando que as premiações, todas elas, todas as categorias, tudo vai ser compilado em um vídeo aqui especial do canal Então fique ligado porque o Legends Award 2023 já está começando, beleza? E você é a participação fundamental nesse vídeo especial de final de ano Então vamos que vamos Galera, primeiro indicado aí para o personagem vermelho do ano Temos nada mais nada menos do que Hit Ele é brabo demais, Hit Ultra chegou aí no início do ano Ele é um personagem que tem aquela mecânica de paralisar o tempo e tal Deixar o tempo paralisado e você meter a porrada nos caras Cara, ele é maneirinho e tal Ficou bastante tempo aí sendo o melhor vermelho do ano até chegar a outros personagens Então quero que você comente se seu voto vai para o Hit aí que tem aquela mecânica de parar o tempo dele que é sinistra E aí o segundo indicado aí para ser o melhor vermelho do ano Temos Vedito Blue Isso mesmo, Vedito Blue Ultra chegou quebrando o meta Eu particularmente acho ele muito forte até hoje E eu quero que vocês comentem aí se o Vedito Blue Ultra que chegou no aniversário É o melhor vermelho do ano na opinião de vocês ou não E aí para finalizar, mas não menos importante, sempre aí muito brabo Gohan Beast LF Isso mesmo, o Gohan Beast LF chegou recentemente aí do Legends Festival E mano, ele é simplesmente super quebrado e tal Deixa nos comentários se seu voto vai para o Gohan Beast LF que também é muito forte Então, qualquer um que vencer aqui eu acho justo Principalmente aí eu acho, na minha opinião, que a disputa fica entre Gohan e Vedito Mas quero que vocês comentem aí qual o seu favorito E qual você acha que é o melhor personagem vermelho do ano Valeu gente, tamo junto Se inscreve no canal, ativa o sininho E quero ver aí todos os comentários Quero saber aí a opinião de vocês Quero saber tudo com argumento Eu quero argumento Não venho você falar que o melhor é tal personagem porque você gosta dele Eu quero argumentos Então coloque argumentos aí no final do vídeo Nos comentários do vídeo e também lá no Instagram Valeu gente, tamo junto Até a próxima é nóis